A Paz do Senhor Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Estamos de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Estudaremos a lição de número 11, cujo tema é a Tolerância Cristã. Se este vídeo tem edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Jesus Cristo, dê um like abaixo deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal, o canal que edifica a sua vida. E compartilhe a Palavra de Deus pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Ao iniciarmos a lição de hoje, quero chamar a atenção para a questão da leitura bíblica da Carta aos Romanos. O quanto é importante que cada um que está estudando essas preciosas lições faça a leitura dos textos bíblicos em cada capítulo. Na lição de hoje, que tem o tema sobre a tolerância cristã, nós vamos estudar os capítulos 14 e 15 da Carta aos Romanos. E nestes capítulos, nós vamos ver que Paulo volta a tratar de questões práticas da fé. O apóstolo Paulo mostra que a igreja em Roma era uma igreja onde havia uma mistura de pessoas. E por essa razão, os crentes não deviam entrar em determinadas discussões a respeito de convicções religiosas. Ele também mostra que era necessário tratar uns aos outros com respeito e amor. O apóstolo Paulo vem nos mostrar que não temos o direito de julgar ninguém. Pois ele pergunta, quem és tu que julgas os servos alheios? Somente Deus conhece a verdadeira intenção do coração do homem. E como os servos de Cristo, alcançados pela graça, precisamos amar, respeitar e tolerar os fracos na fé. A igreja precisa ser um local de acolhimento, de amor e de paz, e não um tribunal. Mas antes de tudo, é importante que venhamos a saber o que significa a palavra tolerância. Você sabe o que significa a palavra tolerância? Pois bem, a palavra tolerância, ela vem do latim tolerantia, do verbo tolerare, que é o mesmo que suportar. É uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com as suas eventuais fraquezas. Existem, existem formas falsas de tolerância. A falsa tolerância do orgulhoso é aquela que se supõe infalível e pura e adota um silêncio compassivo em face de todos os que não adotam o seu modo de pensar ou de agir. A falsa tolerância do ceticismo é aquela que aceita tudo, subestima todas as divergências doutrinais, porque parte do princípio de que é impossível aproximar-se da verdade. É uma espécie de camaradagem festiva no erro. Agora, a verdadeira tolerância é humilde, mas convicta, ou seja, respeita as ideias e condutas dos demais, sem desprezá-las, mas também sem minimizar as diferenças, porque tem a certeza de que o respeito é indispensável para o diálogo e para criar o clima necessário a uma colaboração no nível elevado dos grandes objetivos comuns. Quando falamos de tolerância no plano religioso, o problema da tolerância se formula no momento da passagem de uma cultura religiosamente homogênea para uma cultura pluralista. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o catolicismo. Durante muitos séculos, o catolicismo foi a religião oficial do Ocidente Europeu. Está aqui somente um exemplo. E custou-lhe reconhecer os direitos de outras confissões religiosas. Por exemplo, o Conselho Vaticano II deixou claro em suas perspectivas com respeito à tolerância. Primeiro, a tolerância religiosa não se baseia no falso princípio de que todas as religiões sejam verdadeiras, mas no princípio da liberdade de consciência. Segundo, esta não dispensa ninguém do dever fundamental de fidelidade à verdade. Isto é, não significa que se pode mudar de religião como se muda de roupa, mas significa que a aceitação de uma fé é um ato soberanamente livre e espontâneo da consciência. A ênfase está no capítulo 14, verso 1, quando Paulo fala dos fracos ou dos enfermos na fé. E no capítulo 15, verso 1, em que ele se inclui entre o grupo dos fortes. Paulo, ele dá instruções àqueles que são chamados pelo apóstolo de fortes na fé, para que eles se relacionassem de forma devida com os fracos ou enfermos na fé. Nós vamos verificar que o apóstolo Paulo faz referência às disputas entre os chamados fortes e os fracos na fé. Os fortes eram os cristãos que consideravam certas proibições dispensáveis. No caso, aquelas que não foram declaradas de forma específica nas Sagradas Escrituras. Os enfermos na fé eram os crentes cuja consciência estava preocupada com essas mesmas proibições, no que diz respeito a determinados alimentos que estão restritas à lei de Moisés, como também dias festivos que estão restritas à lei de Moisés. Alguns crentes, em Roma, pensavam que podiam comer qualquer coisa servida como comida. Outros pensavam de maneira oposta, ou seja, que não podia-se comer de tudo. Uns pensavam que os dias festivos dos judeus deveriam ser observados, enquanto que outros diziam que não. Então, Paulo, ele se ocupa de trazer à consciência de ambos os seus deveres. Nesses assuntos, os fortes não deveriam desprezar os fracos, como se eles fossem meros ignorantes. Ao mesmo tempo, os fracos não deveriam julgar os fortes, afirmando serem eles profanos ou mundanos. Ele nos lembra, o apóstolo Paulo, que ambos, tanto os fortes quanto os fracos, prestarão contas a Deus. Aquele que assumia a condição de enfermo na fé, tinha fé. Como Paulo fala sobre os enfermos na fé, não quer dizer que eles não tinham fé. Eles tinham fé. Ele colocava a sua confiança em Jesus Cristo. É possível que alguém dentre os crentes romanos pudesse não ter recebido o ensino do apóstolo Paulo a respeito de certas práticas, como a instrução de que toda comida é boa e deve ser recebida com ações de graça, conforme Paulo escreveu a Timóteo, em sua primeira epístola, nos capítulos 4, versículos 4 e 5. Em lugar disso, é possível que alguns comam apenas legumes. Os fortes na fé são admoestados a receberem, a instrução de Paulo é esta, receberem aqueles que são fracos, sem fomentar contendas sobre assuntos que causam dúvidas. Tais assuntos podem, de alguma forma, ser traduzidos neste contexto, como raciocínios ou como até mesmo opiniões. Pois os crentes maduros não devem fazer julgamentos, é o que o apóstolo Paulo está ensinando, e muito menos devem entrar em disputas com aqueles que são menos maduros do que eles. O apóstolo nos ensina que a liberdade deveria ser respeitada, isto é, regulada pela lei do amor, assim como Paulo constou desde os capítulos 12, até então, nas lições práticas em nossa vida. No capítulo 14, versículo 3, Paulo diz assim, O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Quando Paulo usa o termo, não despreze, esse verbo se deriva de uma raiz, no grego, que significa jogar fora, como se nada fosse. O sentido, pois, é degradar, subestimar, etc. Esse tipo de ação é proibida da parte daqueles que se consideram fortes na fé. Estes devem entender que seus irmãos que são fracos na fé dão excessiva importância a coisas sem importância, a fim de que não nos subestimem espiritualmente falando e não nos desprezem no coração como pessoas. O apóstolo Paulo chega a dizer, E o que não come, não julgue o que não come. A ideia aqui é de crítica, é de censura, exibição de superioridade. Essa atitude é atribuída aos irmãos fracos na fé ou enfermos na fé. A tendência deles é de se vangloriarem de sua suposta conduta ética superior. Porquanto pensam que sabem mais, que conhecem mais da palavra de Deus e são capazes de se conduzirem melhor em sua profissão religiosa do que aos outros, porquanto obedecem a determinadas regras, ao passo que os outros as ignoram. Esses irmãos fracos na fé possuem um determinado orgulho. É interessante que os outros, os irmãos fortes na fé, por muitas vezes também compartilham dessa espécie de orgulho espiritual, embora, às vezes, por razões diferentes. O conhecimento dos tais, na realidade, é superior e mais puro do ponto de vista cristão. Porém, na realidade, na realidade, ao desprezarem seus irmãos mais fracos, eles abusam desse conhecimento. Sabe muito acerca da liberdade cristã, daquilo que o apóstolo Paulo ensinou, mas abusa do amor cristão. E não há que se duvidar que isso é um abuso de conhecimento cristão, a falta de sabedoria na aplicação desse conhecimento. Quando Paulo diz o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, o apóstolo Paulo ensina que Deus o recebeu por seu, tanto o que come, o que não come. todos eles estão na presença de Deus, porque os tais devem ser recebidos na plena comunhão e aprovação da igreja em si. No original grego, o tempo auristo, que transparece na tradução acolheu, Deus o acolheu por seu, muito provavelmente indica a ocasião em que tais crentes foram recebidos por Deus na pessoa de Jesus Cristo, isto é, quando eles se converteram ao Senhor, tornando-se crentes regenerados pelo Espírito Santo. Iremos observar que no capítulo 15, o apóstolo Paulo ensina que a igreja deve ser uma igreja acolhedora, pois ele vai mostrar em como deveria agir os crentes fortes em relação aos fracos, ou seja, os crentes maduros na fé em relação aos enfermos na fé. É isto que Paulo responde no versículo 2, ele diz, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Prestou atenção no que Paulo disse, nós, nós que somos fortes, devemos suportar. Esta palavra, no original grego, aqui traduzido por Paulo, é suportar, é usado no sentido físico de sustentar, de transportar, esse mesmo termo grego foi usado, por exemplo, para indicar que Jesus carregou a sua cruz, João 19, verso 17. Em Lucas, capítulo 14, verso 27, se utiliza este mesmo termo grego para suportar, de uma forma figurada, no sentido de levar a cruz. e devido a sua conexão com a ideia de cruz, é que esta palavra, traduzido do grego, se tornou um dos vocábulos favoritos da literatura cristã para expressar os rigores da caminhada cristã e os sofrimentos que devemos suportar. comportar. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo lança a mão dessa palavra para indicar que devemos tolerar as fraquezas ou debilidades próprias dos irmãos fracos na fé, sem queixas, como que se estivéssemos carregando a carga das convicções deles sobre as questões indiferentes e sem desprezá-los. Isso devemos fazer ao invés de agradar a nós mesmos. Para os crentes maduros na fé ou fortes na fé, isso era um peso, uma carga moral, pois estes compreendendo por um lado que a liberdade cristã nos isenta de todas essas obrigações pertencentes a leis cerimoniais mosaicas, por outro lado, tinham de tolerar os irmãos cheios de escrúpulos, tendentes ao acestismo e ao ritualismo. É muito melhor o crente forte na fé tolerar os seus irmãos mais fracos do que se tornar um provocador de divisões, de contendas, de descontentamentos no seio da igreja cristã, numa atitude que pode até mesmo fazer perecer a um irmão mais fraco na fé. Lembremos-nos que quando Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas do capítulo 6 versículo 2 ele disse o seguinte levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é neste texto, nesta mensagem, nesta palavra que aprendemos que no sentido cristão suportar é mais do que tolerar e até mesmo sofrer e até mesmo muitas vezes sofrer privação e isso em bom espírito visando a causa da harmonia da igreja que é a causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se embora não devemos ceder ante os caprichos dos homens contudo nos compete tolerar sua ignorância e debilidade sabendo que os outros tiveram que também nos tolerar antes de atingirmos nosso atual estado avançado no campo da experiência da fé. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.